Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o governo agora. Mudança de rumos no comércio exterior do Brasil. O governo federal espera resultados ousados para a economia do país nos próximos 15 anos com um novo acordo de livre comércio fechado entre o Mercosul e a União Europeia. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou hoje com exclusividade à nossa equipe sobre os benefícios dessa parceria com os europeus. Ele vai ser muito bom para o Brasil. Ele coloca o Brasil no mesmo patamar de outros países que já negociam o livre comércio com a União Europeia. E na agricultura, eu acho que isso vai propiciar a modernização da nossa agricultura para que a gente seja cada vez mais competitivo. Nós teremos os nossos produtos sendo vendidos para esse mercado de mais de 700 milhões de pessoas. Eu acho que é uma grande oportunidade. E agora há pouco, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também comentou o novo acordo de livre comércio. Segundo ele, a iniciativa abre uma nova visão do país no cenário internacional. Esse acordo também é resultado e ele abre uma nova visão, uma nova visão de inserção internacional do Brasil. Ele faz parte de uma visão que nós temos aqui no Itamaraty, que todo o governo tem, que é a visão de um Brasil grande, de um Brasil no centro das grandes decisões mundiais, de um país que abre a sua economia para se inserir melhor nos fluxos internacionais. E isso também como parte de todo um processo de reformas internas, que temos certeza fará o Brasil muito mais competitivo, uma economia muito mais sólida, dentro de um país muito mais próspero e muito mais coeso, muito mais dinâmico. 300 unidades de saúde da família já estão prontas para ampliar o horário de atendimento à população. A iniciativa faz parte do programa Saúde na Hora, lançado em maio pelo governo federal. O programa Saúde na Hora visa ampliar o atendimento da população nas unidades de saúde da família. Atualmente, a maioria opera por 40 horas semanais. E a partir do momento em que o município é habilitado pelo Ministério da Saúde, a carga horária é ampliada, podendo chegar a 75 horas semanais. É mais tempo para os serviços de atenção primária para a população, como consultas médicas e odontológicas, coleta de exames laboratoriais, aplicação de vacinas e pré-natal. Até o momento, o Ministério já recebeu 503 solicitações de adesão em 80 municípios de 21 estados. 172 unidades já foram contempladas com a ampliação do atendimento. E o governo federal irá repassar cerca de R$ 57,3 milhões a mais para o custeio do serviço em 2019. Os municípios que quiserem aderir ao Saúde na Hora devem fazer a inscrição pelo sistema do Ministério da Saúde e não podem reduzir as equipes com médico, enfermeiro, odontólogo e auxiliar de enfermagem. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição.